Hoje eu te vi meus amigos, Ericão e Ju, opa, pra jogarmos essa addon de One Piece Só aqui no minigame de não escolha a porta errada Bom, basicamente estamos com a nova addon de One Piece japonês E esse dropper vai determinar qual dessas portas aqui a gente vai pegar A Ju pegou a amarela, o Ericão a preta Bom, e eu peguei a laranja, vamos ver quais são as frutas novas que já tem Hum, que irado, eu peguei uma fruta nova Cara, ela é a fruta do ouro Que bizarro, eu consigo basicamente controlar o ouro, véi Que zica Pera aí, o que que é isso aqui? Hum, olá pessoal, agora eu tenho um golem de ouro Eu tô louco pra ver o poder disso Que vença o mais sortudo, né, que consegui as melhores frutas Eu tô louco pra ver os novos poderes Ainda mais das frutas que foram atualizadas na addon de One Piece japonês Então, então vamo lá, vamo nessa então Bom, hoje eu chamei o Ericão e a Ju Poxa, o que que você tá fazendo? Toma esse mais quatro, moleque Ah, mano, você não fez isso, mano Cara, sério, você tá olhando? Você tá jogando ono no mine, véi Ah, mano, eu tive que ganhar dela um pouco, né, mano Não é possível, cara Cara, se eu fosse vocês eu já me criaria logo, tá ligado? Pra já não perder tempo Porque é o seguinte Hoje a gente tá nessa addon aqui de One Piece E, bom, é isso, cara É o One Piece Então, bom Vai ter várias frutas novas É a addon de One Piece japonês Ela atualizou e tem várias frutas muito iradas E cada uma delas tá atrás de cada uma daquelas portas E vocês já tão ligados Então, bom A gente tem que saber quem vai ser o primeiro a pregar o dropper Mas pra saber isso Já sabem, né? Hum, cara Eu não quero saber, mano PVP valendo Eu vou pegar a barba branca de primeira Eu não quero nem saber, mano Como assim você vai pegar a barba branca? Você sabe o nome da fruta dele? A Gura, quer dizer Ah, tu sabe? Eu sei por causa que sim, mano É o único que eu sei hoje Eu não imaginei que você conhecia o One Piece, não, véi Mano, bem pouco Muito, muito pouco Mas eu conheço E Ericão? Ué, a Ju sumiu, mano Ah, mano, vai ter que ser nós Não, 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 não Não, não, não Não me bate, não me bate Não me bate, não me bate, não me bate Que eu sei que a Ju tá fazendo Ai, muito pilantra, mano Ai, muito pilantra Ela tá com muita pouca vida Vinguei, vinguei Vinguei nada, vinguei nada Você não vai conseguir isso Mano, ela tá com muita pouca vida Tu consegue, tu consegue Toma aqui, Ericão Ericão, pega Ah, pera, você perdeu Você perdeu Vai lá Vai, porque você me deu um tapa antes Vai, Ericão Tudo nosso Vai, vai Eu acho que o nick dele tá bugado Calma aí, deixa eu ver se tá bugado mesmo Deixa eu ver se eu acerto ele, Ju Eu acerto ele Ô, louco, mano Eu sou hacker, velho Não tem como Agora pode eu ver Não, venha falar pra você devolver minha espada Mas não Vai lá, tu é o primeiro Tu é o primeiro A Ju é a segunda E eu sou a última Vamos lá, botão da sorte Ô, não esquece que a gente tem uma espada, hein Se vier preto Ixi Não dá pra eles Ô, ô, ô Poxa, eu também gosto, hein Poxa, eu também gosto, hein O cara é bom Vá lá, Ju É? Amarelo Amarelo Vamos ver, ó Ah Eu tô enganado, velho Peguei minha cor É o destino, velho Uuuu O meu vai ser muito mais O que tem? O que vem é pra vocês? Akuma no Mi, velho Akuma no Mi Eu só sei, mas tem que comer Ver qual é a diversidade Ah, tá Hum Hum Poco A minha é bem boa A minha é boa também Eu não sei usar, mas eu sei que é boa A minha é muito boa, mano Ah, tu é light Uhum Ah, tá Bom Onde te vai o negócio? A gente vai precisar de haki Pronto, vamos lá, parei Agora achar todo mundo com haki Tá justo, né Vambora, velho É, fazer o quê, né Ah, fazer o quê? Fazer o quê, né, galera? Não ia ter... Nossa senhora, eu tô pensando muito bem agora Alguém não gostou do resultado Essa arena aqui vai ser muito de boa noite Vai Nossa Um, dois, três Ih, valendo Eu posso usar a espada? Ué, pode, pode usar tudo, pô Só fruta Ah, devorou Opa, aí, Eju Ah, mano, o que que é isso aqui, velho? É o buraco negro Nossa Já foi, já foi, beleza E, Ericão Qual é a tua fruta? Eu não sei usar essa fruta Ah, atragou, amor Hum, não sei, mano Acho que é É, atragou, atragou Ah, não Nossa, eu vou combar você no soco Eita, pô Toma Nossa Que isso, que isso, que isso Caraca Meu Deus, mano E a Mikugura é muito forte, moleque Ah, também, né? Não vale, eu não sei usar essa fruta Ah, é Dá muito dano? Droga Dá muito dano Dá bastante dano Caraca, mano Cara, eu fiquei com 22 de vida, pô Eu consigo puxar vocês, sabia? Olha que legal Oh, louco, velho Ai, que saco Não sabe o que é Você tá segurando a gente, mano O louco, velho Que isso, mano Isso é muito apelão, velho Isso é muito apelão Que isso, mano É porque eu nem precise de usar no PVP Foi tão rápido Ah, não Engraçado você, hein Ah, foi rápido Caraca, mano Só que agora a gente vai ter que perder as frutas Todo mundo tá com bagulho de resetar a fruta Põe aí Perde o poder da fruta Caraca, eu tava com a Goma, Ericão A Goma, ela sofreu uma remasterização, mano Mudou alguns ataques dela Sério? Eu queria muito ter visto Mas pena que você não soube usar Eu não sabia nada Eu só usei que dava Laranja, outra que eu adoro Eu não vou trocar Mas não é possível, mano Cara, eu tô pegando todas as minhas cores Hum, vermelho, cara Ué, acho que eu peguei uma fruta nova, mano Fruta nova? Uhum, que fruta é essa? É, eu peguei uma fruta nova Eu peguei... Não sei o que eu peguei, mano O que isso aqui faz? Peraí Eu ganhei uma espada, mano Eu deveria ter usado isso aqui em outro lugar, mano Eu acabei com a espada Quase que eu quebrei o drop Quase que eu quebrei o drop Exatamente O que isso aqui faz? Eu peguei um negócio apelão, hein, velho Não é que ele fala nada, mano Se eu souber usar, vai ser massa Mano, minha fruta parece ser muito irada, tá? Eu não sei o que pensar da minha É que a minha fruta é tipo fruta do dinheiro, mano Fruta do dinheiro? É Rafa, tá dinheiro aí pra gente, mano? Tem fruta do dinheiro, mano? É, é literalmente isso Eu uso... Caraca, que bizarro, mano Eu uso ouro pra comprar minhas coisas Caraca, velho Doideira? E aí eu posso criar ouro também O que isso aqui faz? A minha fruta tem uma habilidade, velho Mas é uma habilidade doideira, mano Restrição, sense, gerar bloco, o quê? Ah, se liga, olha só Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Vem cá Vocês lembram que eu coloquei aqueles blocos de ouro lá embaixo? Aham Aham Vou mostrar pra vocês uma coisa Se liga, olha isso aqui Ó, louco Ó, ele não quebrou tanto o mapa agora, tá vendo? Eu não quebrei nada É fruta do Bob Construtor, mano Não é assim, velho A minha fruta, eu posso tanto gerar ouro Quanto coletar o ouro pra mim, velho Meu Deus, mano O que você ganha com isso? Ouro, e o ouro eu compro... Eu compro... Não, não, mas eu compro minhas skills com ouro Ah, da hora É da hora, mano É, muito diferente Vamos lá, no três? Vamos Um, dois, três e... Valera Eu tenho isso aqui Ai, eu tô escondida lá, velho Ué, como que eu uso isso aqui, velho? Que isso? Que isso, velho? Que que é isso, mano? É Vira aí E aí, maninho? Caraca, que da hora Ah, tu é opi A dele é opi, velho Ah, mano Sai fora, velho É o doido de novo, gente O que que isso aqui faz? Caraca, que... Como assim? Como assim? Eu sumi Meu Deus, meu Deus Caraca, que fruta roubada, mano Mano, olha o tamanho do seu negócio, velho Mano, eu tô com o laser do meu olho, olha aqui Tá vendo? Meu Deus, mano Que que é isso, cara? Eu não gostei, velho E aí, Ju E aí, na... Caraca, que fruta roubada, mano Mano, eu consigo simplesmente sniper vocês, velho É muito roubado quando eu tô dentro desse golem, olha só Eu acho que vocês também podem subir no golem Tentem subir no golem Tentem subir no golem Você não me mata antes? Não, não, eu tô... Eu tô fora do golem Tentem subir no golem Você pode sair do golem Aham, aqui, ó Tô fora Tentem subir no golem Tenta aí Aí, ó Conseguiu? Tu ganhou os ataques? Não, não consigo, não Eu subo e daí ele me desce Ah, é porque você não tem a fruta Caraca, velho Quando eu subo ele me dá... Será que eu mato o golem? Tenta aí, tenta aí Ataque o golem, deixa eu ver Putz, isso dá dano em mim, não no golem Deixa eu ver Mas eu sou bacana Mas eu... Eu bati no cara e morri, mano Cara, eu tenho literalmente um ataque Eu dou socão e pega no chão inteiro, velho Caraca Meu Deus, velho Como será que faz pra me remover o golem? Muito roubado Ah, vai ficar olhando, gente, na batalha Caraca, vai ficar um golem pra sempre aqui, mano Não tem como remover o golem, não Acho que você come a fruta pra tirar ele e sai Eu queria ver um outro bagulho Qual é aquele, calma? Deixa eu ver Sobe, sobe no ouro Ué Ué Ah, eu consigo... Calma aí Deixa eu ver o negócio Fica no ouro aí, Ju Sobe no ouro E aí, golem Sobe no ouro, vocês dois Ah, eu consigo saber quando alguém tá no ouro Sério? Ah Quando vocês ficam no ouro, eu consigo descobrir que vocês estão no ouro Eu vou pausar isso aqui pra saber onde vocês estão Caraca, velho Irado O cara vai transformar o roupa inteira em ouro Eu posso fazer o que eu quiser com o ouro, cara Que bizarro Que doideira, mano Bom, eu tenho que mandar esse golem de boa noite aqui de algum jeito Primeiro deixa eu só tirar minha fruta e ver se ele vai sair assim Ah, a gente sai, mano Queria que vocês também Saiu não, galera Ixi Será que ele vai ter que matar ele? Eita Bom, eu me derrotei aqui O golem continua lá, será? Sim Meu Deus, cara O golem não sai por nada Meu Deus, mano Ele virou decoração É, ele virou decoração do cenário, mano É, legal Bom, ainda bem que eu sou o primeiro aqui Bacana Vocês não tem noção do quanto de bloco de ouro que eu tô no meu nível Alguém quer ouro? Não, mano O nick de vocês tá bugado, inclusive Bacana Como é que eu vou bater? Olha só, galera Coloco, coloco, coloco Que isso, que isso Fiquei rico, fiquei rico Meu Deus do céu Cara, eu tenho muito bloco de ouro Eu tô percebendo Eu tô percebendo Eu tenho muito bloco de ouro, velho Muito, muito bloco de ouro mesmo, cara Meu Deus, que bizarro Olha o ouro da minha cor, mano O meu nick tá bugado pra você ainda, Ju? Tá, tá tudo bugado, mano Não sei se não é isso Sério? E agora? Ó A gente foi embora Agora tá de boa Deixa eu pegar uns blocos Cara, eu queria muito tentar derrotar aquele bicho ali, mano Tipo, pra ele não ficar lá de cenário Mas eu acho que ele vai ter que falar Ele não vai morrer, cara Ele não vai morrer, ele não vai morrer Eu acho que a arena vai ter que vir aqui, mano Azul Vai lá É você, mano É? Acho que é você, Ju Acho que é a Ju Branco Branco Eu nem lembro quem morreu primeiro Porque foi tudo muito rápido E verde, cara Caraca, essas frutas novas são muito roubadas Azul, vamos ver Mano, eu tô com muita sorte hoje, velho Eu gastei toda a minha sorte hoje Nossa, eu peguei um negócio muito louco, mano O que foi que você pegou? Grande Buda O quê? Não sei, é Grande Buda Se é grande, é eu Tu pegou a nova Buda? Eu não sei Qual que é essa aqui, não Qual que você pegou? Eu vou torar aquele golem lá com o meu Grande Buda, velho Ah, a Goro Mano, eu duvido Isso Ela pegou a Goro da eletricidade Ela pegou a Goro da eletricidade Mano, eu tenho um problema pra vocês, mano Nossa, eu lembro disso aí, hein, velho Meu Deus, mano Eu peguei simplesmente a Dragon Eu dei todo bugado na hora de voar, mano A mais roubada É, eu peguei só na gaticha A mais roubada Só que seu chifito, olha só Cadê você? Tô aqui, chifitado Ô, Shailong, vai lá Eu posso ficar parado E aí, galera, foi parado? Meu Deus O cara tá planando, mano Não, não gostei muito da brincadeira, não, velho Deixa eu tentar usar o meu negócio Aqui Tá, vai Ô, que da hora Tu vira o Buda Grandão mesmo Ah, chama Tá ligado, né, Ericão? Me focar? Sim Eu, louco, louco O cara ficou cumprido, mano Tentem chegar em mim Um, dois, três E valendo Ah, mano, sai fora, velho É, Ju É isso aí, mano Dá muito dano, dá muito dano Nossa, eu tomo pouco dano Toma, toma Oi Sério? É, não dá nada, não, Ericão Eita, pô Meu Deus, é a única coisa que eu Opa, opa, opa Essa reação aí me agradou, velho Começou a dar muito Toma, 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 toma Beleza, eu vou ficar parado de novo Cara, eu posso literalmente só mirar em vocês aqui de cima, mano É, eu vou matar o Golem, mano Eu consigo Você consegue? Morra o Golem Ai, que dano Você tomou dano pro Golem? Aham Quando eu chego embaixo dele Ah, real O PPP ficou com o Golem, mano Cara, esse daqui é o PPP mais justo que eu tô vendo Cadê a Ju, você escondeu? Ah, não, eu sumi, mano Eu sumi, velho Ah, achei Ela virou o modo do Golem Cara, o bom que eu tenho força Toma, 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 toma Toma, toma, toma Eu tô acostumado pra quê, meu Deus do céu? Caraca Opa A Drago Ai, 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 ai Nossa Foi um Foi dois Caraca, foi os dois do Insta no mesmo momento Que isso, mano Boa, galera É o Dragão, né Não tem como, né Nossa, sai fora, sai fora Que esse teu bafo aí, mano Cara, é muito roubado É muito roubado o Dragão, velho Eu posso ficar aqui de cima Melhor em vocês Vocês não vão conseguir me acertar nunca Olha só Eu te dei dano? Meu Deus Deu, deu Só que tem só um problema, mano A minha skill demora muito pra voltar Porém, quando ela volta Eu tô ligado que ela dá muito de dano, né Aham, dá mesmo Tá dando tipo metade na minha vida, acho Ó É Caraca, é muito roubado Ela tira tipo uns 30 assim, tá ligado? Caraca, é muito roubado, velho Pra levar um Buda numa só Tá bonita a forma de Dragão Ela foi mudada do que era antes nada Antes era mais feia Sério? Aham, era muito mais feia Eu só queria saber como que eu viro híbrido Mas eu não tenho essa transformação, acho Ah, mano, meio complicado Vou fazer uma casinha aqui Enquanto vocês estão ali Eu vou construir o Buda aqui, mano E eu também queria me destransformar Ah, boa Consegui me destransformar Meu Deus do céu, velho Tô fazendo o Buda aqui, velho Caraca, cara Que bizarro, mano Um Buda gigantesco Construindo um boto de Buda Meu Deus Cara, é muito estranho ver Tu construindo, velho É muito estranho É muito estranho Caraca, é muito estranho Você consegue construir na parte de cima ali Onde tá ali Os últimos dois blocos Não, eu tô da mesma altura que você Da mesma altura que eu Aonde, mano Você tá louco Eu não alcanço aí, não, mano Eu alcanço bem próximo Mesma altura, mano Mesma altura Não, nossa altura é bem diferente, mano Tipo, muito diferente Eu não tenho noção É muito, muito diferente Ah, meu modo acabou Ah, olha Eu tinha tempo de modo Sério? Aham, agora que eu me vi Se tivessem gastado meu tempo de modo Talvez eu teria morrido Droga Porque é tipo Olha a minha forma vulnerável Me dá um tapa Toma Dá mais um Como é que eu uso? Skill? Usa Toma Me dá um tapa Toma Caraca, velho Eu era bem fraco Ai, ai Sem meu modo Era tipo Muito, muito, muito inútil, mano Tipo, muito, muito inútil mesmo Meu modo era horrível Nossa, foi quase, hein, velho Porra, foi só um 3x0, galera Foi bem quase Ah, velho Não gostei Passou do ladinho Foi só um 3x0 Droga Mano, eu acho melhor Vocês focarem na construção, mano Me parece que é mais É, velho Me parece que vai ser a melhor Trotiva pra vocês hoje, mano Cara, você tá elogiando Esse trono aqui, velho Eu não sei diferenciar Com isso aqui não, mano Olha aqui Para de falar mal Da minha casinha Isso aqui é meu trono, velho Olha eu aqui, ó Sentado nele Isso é uma casa Depois dessa eu batei embora Falou Boa construção pra você aí, velho Que você consiga melhorar um pouco isso aí Porque, meu Deus do céu Que casinha feia